Fala Human News! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um vídeozinho aqui de Survival Heroes! Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, tô gravando uma maratona gigantesca de vários vídeos de Tibia, de Survival, menos de Vainglory, a única coisa que eu não estou gravando aqui do canal recentemente são os vídeos de Vainglory, porque, sei lá, é muito difícil gravar vídeo de Vainglory, ainda mais quando tá a preparação do campeonato, que agora já tá mudado ali do lado, IPL Campeonato Sul-Americano de Vainglory ao vivo todo dia às 19h na StreamCraft, todo dia mesmo, menos sábado e domingo, começa às 5h da tarde, tá? Mas todos os dias tem lá a partir das 7h da noite, então se você gosta de campeonatos de MOBA ou de jogos mobile, ou dos dois, vai lá e assiste, já segue, link na StreamCraft tá aqui na descrição, tá? Então você ajuda bastante, lembrando que teremos campeonatos de Survival Heroes aqui no canal mais pra frente, acabando esse The Incredibles do... 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 do VG, vou tentar fazer alguma coisa aí pro Survival Heroes, vou tentar alcançar o nosso Estrela aí, tão famoso Estrela, e depois o Realize a tão distante aí, vamos ver se a gente vai conseguir, vou... nossa senhora, cara, que bonito essas... Número 1 aqui, tem essa armadura que eu gosto, tem a... o bagulho que eu gosto também, mas a queda tá difícil. A 4 tem a foice do ceifador, eu vou tentar pegar a foice do ceifador no 4, velho. Vou tentar cair aqui por perto do número 4, vamos ver se eu consigo, e se eu não me mato logo de cara, porque se eu me matar logo de cara, obviamente, eu não vou nem subir vídeo pro canal, porque é vergonhoso. No último vídeo eu fiquei aí no top 10, eu sem matar ninguém, no outro vídeo eu fiquei top 11, mas matando 4 bot, ou seja, o meu desafio aqui no canal tá... tá de ruim a... 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 horrível, tá ligado? Então vamos tentar dar uma melhorada aí, vamos tentar ficar no top 5, hoje, meta do vídeo, top 5, matar 10 cara, sei lá, matar 10... matar 10 no diamante é difícil, viu gente? Porque... a galera morre com menos facilidade aqui, não por eles terem melhor... vai cair um cara aqui comigo, velho. Ele já vai tá aqui embaixo, na casa, pegando as coisas, e eu vou morrer. Não. Esses dias eu caí, mano, o maluco já tinha... já tava de espada, já tava de tudo aqui embaixo, velho. Eu não entendi, acho que o cara tinha um paraquedas caia mais rápido do que o meu, mano. Ó, tem um maluco com a mãozinha ali, ele caiu aqui mesmo. Ah, não acredito que eu saia da casa. Meu Deus do céu. Se me chamar de burro, eu aceito, mas com uma tranquilidade muito grande, viu amigo? Eu fui dar a chapa batendo o cara, saia da casa. Ah, agora foda-se também, não vou matar esse cara, mas... Eu vou tentar pegar a foice ali, mano, e vou vir pra cima do maluco ali, mano. Meu Deus do céu, velho, é muita incompetência. No outro vídeo lá eu não matei o cara que tá errando três marteladas, né, velho? Aí nesse vídeo aqui eu já tô como? Já tô na Disney. Eu já tô numa Disney World tão grande, velho, que o pateta já me chama de melhor amigo, velho. O cara chegou em mim ali e falou, velho, você é mais Disney World do que o próprio Disney, velho. Boa, GG. Chegamos aqui, loja, ninguém comprou o aceifador aqui, então, mano, eu tô muito forte já, era minha. Não perco mais esse jogo. Todas as vezes que eu falei isso no vídeo, eu perdi o jogo, mas dessa vez eu não vou perder o jogo. Mano, eu tenho certeza, velho. Minhas runas de velocidade de ataque ali, eu acabei de ganhar uma runa nível 4, que ela é de... Puta, velho. Recuperação de HP. Então eu tenho mais HP e mais recuperação de HP do que eu tinha no jogo passado. Na verdade não, acho que no jogo retrasado, porque eu fiquei no top 5. Não lembro. Eu ganhei alguma runa... Ah, não. Eu ganhei a runa nos diamantes diários lá, que você pode... De cada dois dias, três dias lá, você ganha a runa, tá ligado? Foi nisso. Ó o meu dano. Ó, já tem um cara me espionando. Vem pra cima, mano. Pode vir pra cima que eu não tenho medo de você, não, mano. Pode vir pra cima, mano. Cadê você? Me espionou pra não vir pra cima, voyar de esgaramento? Esses caras que ficam espionando aí, ó. Cara, eu vou formar tudo isso aqui, vou pegar level 15 e vou sair matando os caras, velho. Vocês estão ligados que não tem level 15 aqui, né? Eu falei isso de brincadeira. Então daqui a pouco alguém vai falar assim... Nossa, esse cara falou que tem level 15! Não tem. Ainda não tem. Ó lá, tem um maluco de arquinho ali, mano. Provavelmente é bot. Ou não, né? Teve um jogo aí que eu fiquei até os 20 minutos de jogo sem... Sem dinheiro pra nada. Hum, Thunder Staff, velho. Hum... Eu vou jogar de cajado. Eu vou jogar de cajado, meu amigo. Ó como é que você farma rápido aí, ó. Você tanca tudo porque você, além de ser mago, você é, obviamente, um cavaleiro mago, tá ligado? Você já... Você é um Knight das galáxias. Eu vou matar os bichos primeiro, depois eu mato o cara, velho. Primeiro nós matamos os bichos, depois nós matamos os players. Aí eu morro pro cara dar minha, tá ligado, velho? Hum, errei. Muito importante isso, viu? Você mata os bichos primeiro, depois você mata o cara. Não, mentira. Obviamente eu fiz isso porque eu sabia que era um bot ali. Mas ainda assim, tinha que gastar o que eu não queria ali, mano. Essa arma era muito boa. O problema dela é que ela também precisa de itens. Assim como a maioria das armas de magia, né, mano? Principalmente itens de redução de cooldown e alguma coisa que te dê um pouco mais de poder de... Ó lá, ó, ó. Eu trancando os bichos aqui, vai vir um cara invisível e vai me matar. Eu vou lutar, mano, porque eu preciso me curar e eu tô com medo de aparecer algum cara aqui e eu não quero perder esse bicho. Sim, medro. Medroso. Bom, tô com 2k800. Deixa eu ver o que tem nessa loja aqui pra nós. Lodge A3. Tem a calça só. GG. Escolhi a melhor arma pro pé da melhor loja, né, mano? Obviamente. Esses dias eu morri com um cara que tinha um arquinho daquele ali, mano. Eu chamo de arquinho... Olha aí, ó. Tá vendo? Eu falei que o cara aparece invisível aqui, mano. Vou sair vazado porque esse cara ganha velocidade de movimento, mano. Essa porra é um perseguidor do capeta, velho. Vai tomar no cu essa arma, viu, mano? Se, claro, o cara for humano e não for bot, né? Porque bot não persegue. Sai vazado. O maluco tá vindo atrás mesmo, né? Ah, ele tá indo pro outro canto ali, beleza. Maluco sem noção do caralho. Por que que vem atrás de mim, mano? Eu sou mó bonito. Eu não mato ele agora. Eu preciso de item, velho. Três. Três tem armadura. Mas provavelmente a safe não vai deixar eu chegar lá. Eu não tô conseguindo item, velho. Não é a safe que não vai deixar eu chegar lá, né, mano? É o jogo. Eu vou conseguir pegar o bagulho lá na safe. Tô muito ruim de loot nesses jogos todos, viu, mano? Tô trazendo o tutorial dos piores looters do planeta aqui. Olha, cliquei tudo errado aqui, mano. Eu vou me embrenhar. Ah, mano, foda que tá muito longe do bagulho, mas foda-se. Essa primeira safe é bem fraquinha, mano. Cadê a armadura? Que merda, hein? Nossa. Pior do que foi essa B foi... Meu Deus. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, porque eu já passei vergonha nesse vídeo tantas vezes que eu não sei nem porque eu vou upar ele. Olha lá, ainda vai aparecer um pamonha do meu lado e vai me matar porque eu não tenho o pergaminho de cura. Aí vocês falam assim, esse jogo deve ser muito fácil porque um cara como esse tá no diamante. Eu não consigo... Não consigo refutar essa informação. Esse cara vai me matar. Esse cara... Ele tem o objetivo de me matar e ele vai conseguir, mano. Deixa eu ver. Ah, eu olhei no 2, ali no 3 não tinha armadura mesmo. Burro pra caralho. GG. É muita burrice pra um cara só. Eu não vou conseguir chegar no 2 com esse tanto de vida que eu tenho. Top 18. O jogo é de sobrevivência aqui, né? Não é de matar. Então, mano, o Godlike ali... Vocês vão estar vendo o vídeo do Godlike. Já matou 6. E eu tô aqui com quantos? Matou um dragão aqui. Eu não vou conseguir matar o dragão. Tô nível 7, mano. Já era pra eu estar level 30, mano. Nossa, eu tô nível 7, cara. Tá horrível, horrível, horrível mesmo. Tô com 443 de gold, mano. Eu consigo comprar mais ou menos uma bisnaga. Seven boys. Bisnaguinha, tá ligado? Aquela bagulha assim, mó pequenininha, o campão. Aí o cara me ergue, tá ligado? O cara outou. Eu não quero tretar com ele agora. O que que ele tá saindo da safe, né, mano? Meu Deus, mano. Tem alguém aqui. Falar que no túnel o cara no escuro. Puta, achei que eu tinha uma parede ali. Não tinha. Vou morrer. Tô vivo, por enquanto. Meu Deus. Como eu sou ruim nesse jogo. Tem alguém me vendo aqui, é isso? Ou o cara tá perto de mim? Ah, meu parça. Tá na Disney, meu amigo. Aqui é o MP3 Play, sou, mano. Olha lá, o brother errou a habilidade B dele ali também. Dá pra perceber, já que eu não sou o único que é... Ah, ele achou que eu ia pra lá, sabia? Achou certo, otário. Eu preciso me curar. Porque eu tô doente. Vamos lá, top 11 já. Meu Deus do céu. Eu não quero enfrentar você agora, meu amigo. Me respeita. Eu vou te matar, brother. Mas não agora. Cada coisa tem seu tempo, meu amigo. Eu tô muito ruim, velho. Eu não consigo me curar, porque esse cara tá vindo atrás de mim. Tem outro cara ali. Tá com o bagulho do leãozinho ali. Os punhais. O nome desse jogo aqui é pega-pega, tá ligado? E morri, já era. Tô jogando pega-pega-simulator aqui, mano. Esse cara tá crente que ele vai me matar, mano. Ele é brasileiro. Não desiste nunca, tá ligado? Eu preciso me curar, mano. Vai se ferrar, cara. Sai de perto de mim, mano. Mano, mas eu sou muito bom na arte de fugir, né, mano? Eu sou policial aqui e já fui preso. Não era isso que eu queria dizer, né, mano? Ele vai... Eu achei que ele me acertaria com o soco, velho. Mano, eu vou dar de cara que eu tô maluco aqui. Nossa, caguei tudo que dava pra cagar de skill no cara. Cadê o maluco, mano? Errou o socão! Agora você que foge de mim, né, mano? Ah, agora o brasileiro que nunca desiste, desistiu, né, mano? Era melhor ter me abandonado mais cedo, filho da puta. Assim eu deixava você viver. Agora eu não deixei. Eu falei que eu ia te matar, mano. Você não acreditou em mim porque você não teve... Você não teve culhões pra acreditar em mim, mano. Top 5, hein? Ah, não. Tem 6, cara, viu? Eu e mais 5. Vamos ver. Essa arma aqui que é boa. Mano, eu não tenho item, cara. Ih, nem... Ah, dinheiro pra comprar eu tenho. Tá, vamos ver. O que que vai ter nessa loja 5, velho? Beleza. Tem coisa pra mim lá, hein? Ih, tem um bagulho... Aí, fudeu. Eu tô fudido nesse jogo, velho. Beleza. Eu posso pegar uma lança... Mas eu acho que eu não quero essa lança, não. Não quero. Vou comprar uns bagulho. Olha lá. O negócio desse jogo vai ser o chamado pega-pega da mulherstia. Tem muita coisa aqui. Acho que é essa loja aqui. Beleza. Ah, beleza. Quero comprar isso aqui. Mano, se pá que eu vou ter que comprar isso aqui mesmo. E aí, mano? Você não morreu naquela hora? Meu Deus do céu, velho. Por que que você ficou invisível, mano? Aí tá na Disney, né, mano? O cara ficou invisível, velho. Vou dar uma formelada aqui, né, mano? Cara, eu tô quase acreditando que essa lança vai ser o desembargador do sucesso aqui, mano. Porque tem muito item de WP ali. WP, no caso, arma, né? Chamo WP por causa do Vanglory. Caralho, 30 minutos de vídeo aí e 4 kills mal dada. Aí, boa. Eu tô farmando justamente porque eu queria pegar esses pergaminhos aí. Você acha alguma coisa importante aí? E claro, quanto mais você vai farmando, mais pontos você vai ganhando, né, depois. Deixa eu ver. Eu meti um capacetão ali. Vamos equipar isso aqui, beleza. Que não tava equipado, beleza. Tranquilão, né, mano? Vamos armar uma abóbora aqui. Sempre importante armar abóbora. Só tem eu e mais dois vivos. Será que vai ser a primeira vitória dessa saga estrela, mano? Será? Será, é? Uhum. Tomara. Tomara. Vamos aí. Tá num lugar bem cheio de mato, né, mano? Pro cara... Pro cara me explodir com esse punha... Aí, mano. Eu não matei esse cara tantas vezes, mano. Eu não matei esse cara tantas vezes, velho. Pra ele me matar. O cara... Eu deixei ele fugir. Isso é pra eu aprender no seu otário. Isso é pra eu aprender no seu otário. Olha lá, mano. Armadura de guerra sangrenta e o capuz que não servei pra nada, mas... Ia me ajudar um pouco mais. Meu Deus. É isso aí, galera. Se vocês quiserem ver um pouco mais ao vivo aí, talvez de tarde, das duas até as seis da tarde, das duas às cinco, eu estarei online aí na minha saga até a estrela. Talvez eu já esteja a estrela nas lives e aqui talvez não, não sei. Não sei se eu vou abrir live enquanto eu não soltar esses vídeos, não sei. Mas se você curte aí os meus vídeos, já desce o seu dedão no like aí. Top 3 dessa vez. Muito pamonha. Não tenho punhas-óculos. Não sei jogar com essa porra. Não gosto. Tem um hype de quem joga. Com isso, dei azar aí em todos os meus últimos farms. Mas, tamo lá. Upando cada dia mais. O par de jogo não é tão difícil, né? O difícil é você jogar bem sempre e dar tudo certo. Mas é muito nóis aí, galera. Tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra pra todo mundo. É muito nóis. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui!